Olá amigos do vlog do zack! Hoje com o Canon EF Xtender 2x3, que é a primeira vez que a gente vê um teleconversor aqui no vlog do zack. Mas o que é um teleconversor? Bom, nada mais é que um conjunto de lentes que você coloca entre a sua objetiva e a sua câmera para mudar a distância focal, e hoje a gente vai entender como é que ele funciona, qual é o impacto que tem na qualidade de imagem e o que eu acho do Xtender EF 2x à versão 3, lançada lá em 2011. Primeiro a gente tem que entender um probleminha que acontece, principalmente aqui na Canon, que a Canon chama os teleconversores em inglês de Xtender, o Xtender aqui na minha opinião é só o nominho de marketing deles, que vocês não podem confundir com o Xtension Tube. A gente tem os Xtension Tubes que, traduzindo para o português, eles ficam tubos extensores, que são aquelas partezinhas que você coloca para trás da lente para mudar a distância mínima de foco e aumentar a ampliação macro, que é diferente do que a gente está fazendo aqui com o teleconversor, apesar da Canon te dar o nome de Xtender em inglês. A Nikon é um pouquinho mais bacana porque eles chamam de teleconverter a mesma coisa a Sigma, tem os teleconverters. E aqui, no caso, o Xtender da Canon é só o nominho de marketing, para a gente falar aqui do teleconversor. E como é que funciona o teleconversor? Bom, ele nada mais é que um conjunto óptico que você monta entre a sua lente e a sua câmera e ele vai ampliar o quadro, o miolo do quadro projetando aí uma distância focal diferente da que você tem nativamente da lente. E aqui no caso eu estou com o Xtender f2x da Canon que ele tem uma proporção de 2x, ele vai pegar esse miolo do quadro, praticamente 25% desse quadro, ampliar de volta para o centro do full frame e aí você tem aí uma imagem com o dobro de distância focal e como ele está pegando aí um quarto do frame, você também só vai pegar um quarto da luz, então você perde aí também dois stops. Então aqui no caso, por exemplo, se eu montar ele numa 70-200mm f2.8, ela vai virar aí uma 140-400mm f5.6 ou mesmo uma 135mm f2, ela vai virar uma 270, né, ou 135mm f2, e esse f2 ele vai também multiplicar aí por 2, vai dar um resultado f4, porque esse teleconversor ele é o 2x que você vai pegar a multiplicação por 2. A primeira coisa que a gente nota aqui no Xtender 2x da Canon é que ele é uma peça totalmente feita de metal, né, isso aqui ele é digno da série L, que vem aqui com o kitzinho com o pouch e vocês notam que ele é super pequenininho e leve, né, em 325g são 9 elementos em 5 grupos com um coaching super espectra, que é uma novidade aqui no 2x, que é exatamente para você não ter perda de qualidade quando você estiver ampliando aí o miolo da sua lente. E ele é super simples, né, atrás a gente tem aqui o mount EF que você tem o WeatherCity e na frente ele tem também o mount EF com um bumpzinho aqui de borracha que é onde você encaixa na sua lente. Por que ele tem esse bumpzinho de borracha? O Xtender EF 2x ele só vai funcionar algumas lentes selecionadas, principalmente as telephotos prime zoom da série L. O que eu quero dizer por isso? Se você pegar a maioria das suas lentes, por exemplo aqui eu tenho a Canon 24-105 que é uma lente da série L, o elemento traseiro ele é super aqui para trás, né, então você não tem como encaixar o seu mount aqui do Xtender, então você tem que verificar a compatibilidade dele se ele funciona principalmente aí com as suas lentes. Aqui eu tenho duas que funcionam, a 70-200mm f2.8 que a gente já viu aqui no vlog do Zec, ela tem o elemento traseiro lá para dentro e você consegue montar aqui, é só encaixar uma bolinha na outra, girar e aqui você tem como funciona o Xtender, aqui no caso a 70-200mm x 2, uma 140-400mm. E aí ele tem um único switchzinho aqui, você aperta, desliza de volta, a lente sai e eu vou pegar também a nossa 135mm, que é a menor prime que a gente tem da série L, compatível com o Xtender, né, é só você também alinhar aqui o mount EF com o mount EF, girar e aqui que ele monta, né, é uma lente preta com o Xtender branco e vamos montar na nossa 6D para vocês terem noção do tamanho, de como que tudo fica aqui no Xtender 2X. Ele é uma peça totalmente de metal, então mecanicamente o ajuste aqui é perfeito, né, você vê que nada balança, nada fica desalinhado, mas a Keron recomenda principalmente quando você está montando com lentes muito grandes que você coloque ela presa no tripé, não é o caso aqui da 135mm, mas vamos montar a nossa 70-200mm de novo para vocês terem noção de como fica aqui o Teler Conversor 2X, que é a primeira vez que a gente fala disso aqui no vlog do Zec, é só alinhar aqui, girar, olha só o tamanho que fica, é uma alternativa e para você que quer ter esse range maior e até os 400mm na sua lente 200mm sem ter que comprar nativamente a lente zoom nova. O Teler Conversor 2X aqui que ele vai no máximo ampliar o centro do seu quadro com excelente qualidade de imagem que leva várias questões de vocês, principalmente nos resultados óticos e que eu sinceramente tenho que assumir que isso é muito relativo. O que acontece é que como o Xtender pega de fato o miolo do quadro e amplia, francamente sem incluir novas distorções na imagem, o resultado vai depender mais da lente que você está usando do que do teleconversor em si. Então para lentes perfeitas, como as Prime topo de linha a partir de 135mm, o impacto é praticamente nulo na resolução, com perda principalmente em contraste e em abertura máxima. Em lentes zoom a diferença fica um pouco maior, já que nenhuma zoom em abertura grande é um ponto de partida ideal para ampliação. Então na minha opinião a resposta é esta, o teleconversor em si não degrada a qualidade de imagem e tem um desempenho excelente, mas a foto no final vai depender da lente que você está usando e se está trabalhando nas aberturas otimizadas. Por exemplo, nas Prime F2-L 135mm ou 200mm, duas lentes brilhantes da série L com desempenho óptico virtualmente perfeito a partir da abertura máxima, a maior diferença que eu senti nos arquivos depois da ampliação pelo teleconversor foi no contraste geral do quadro, que fica um pouquinho menos nítido nas diferenças entre claros e escuros, mas francamente um resultado fácil de corrigir via software, já que a resolução fica intocada nessas duas lentes. Então as imagens saem detalhadas sim, ótimas para impressões gigantes, e o extender 2x3 vale no lugar de comprar alguma das objetivas nativas como a 300mm f4 ou 400mm f4. Já para a zoom, a diferença fica um pouquinho maior quando a gente monta o 2x3 nas top EF 70-200 f2.8 LS-USM, que é um dos melhores projetos da história da Canon, especialmente em comparação a 100mm f4.5-5.6 LS-USM que tem os 400mm nativos no final do telephoto. Aqui fica bem claro que em abertura máxima a 70-200 f2.8 convertida para 400mm f5.6 não compete com a 100mm-400mm nativa, e portanto se você usa demais um alcance tão longo, sinceramente vale a pena o investimento em uma segunda lente zoom. Lógico que fechando para a f8 e a 70-200 melhora bastante nos 400mm convertidos, que dá para usar em impressões modestas, sair da web sem muito pixel pip, mas de longe dá para ver que a conversão não chega aos pés das 100-400mm no f8, que é o melhor set daquela lente para resolução e detalhes. Você nota na 70-200 a mesma falta de contraste das primes convertidas, e como há um impacto na resolução de tantos elementos óticos, já que nós ultrapassamos os 30mm com 23mm da zoom e mais 9mm do teleconversor, eu prefiro manter as 100-400mm no kit, já que depender da 200mm zoom convertida em 2x não é uma boa ideia. No fim eu também liguei o teleconversor EF extender 2x3 na própria EF 100-400 f4.5-5.6 LS-USM para chegar numa absurda e divertida 800mm f11 no full frame, ótima para fechar em detalhes super longes, com posições apertadas de poucos graus, em janelas de prédios e até montando numa APS-C com fator crop, você chega nos 1280mm de um super kit de DSLR. Aqui os resultados valem tanto pela distância que eu sinceramente não tenho como questionar a qualidade de imagem. É óbvio que o impacto é enorme, e mesmo fechando para f16, f22, além de focar manualmente a que nenhuma EOS funciona com o foco f11, exceto no live view por contraste, os 800mm convertidos ficam mais divertidos do que práticos, para a gente falar de desempenho óptico, e esse daqui foi o vlog do zack com o Canon EF extender 2x3 que é um acessório que eu acho quase indispensável para quem trabalha com longas distâncias, porque ele é fácil de usar, é só você encaixar na sua câmera que ela vai multiplicar a distância focal, e o resultado é bem superior do que você fazer ampliação digital, apesar de não ser tão bom quanto a distância inativa, mas na minha opinião, dependendo da saída, hoje em dia a maioria da saída é digital para a web, e as impressões a gente não está mais falando tanto em tamanho de galeria, vale como um investimento para quem trabalha com as distâncias mais longas, e por US$499, bem mais barato do que você comprar uma US$100,00, ou mesmo as primes de grande abertura lá do Super Telefoto. E é isso, esse aqui é o vlog do zack, vamos dar os abraços lá do último vídeo, aqui eu não lembro nem qual que foi, eu acho que foi o VDZ, eu acho que eu falei mal da Apple, não lembro. Um abraço aí para o Antônio Silva, o Thiago Almeida, o André Mato Nobo e o Cidadão, e o Daniel Silva. Esse é o vlog do zack, e os vídeos estão lá no YouTube e no Vimeo, não deixem de ver o artigo completo lá no vlog do zack, vocês conseguem ver detalhes, que aqui a compressão do YouTube não mostra, e o pessoal do Patreon consegue baixar os arquivos RAW, e vocês conseguem ver também todas as lentes que eu tenho no kit que funcionam com esse acessório, além de um link para uma página da Canon, um artigo da Canon, sobre a compatibilidade com as objetivas antes de vocês comprarem o de vocês. A gente está associável lá no Facebook e no Twitter, tenho as fotos lá no Flickr e no Tumblr, e é isso, um abraço, um beijo, um ano de sempre, é um acessório que eu achei muito bacana, quem trabalha aí com longas distâncias, é indispensável. UM MUA, UM MUA! E aí E aí Obrigado.